o pessoal tô fazendo esse vídeo aqui ó porque o iphone sempre lhe tá fazendo alteração na plataforma agora tá esse enjoança aí ó 15 em 15 minutos 20 em 20 minutos é uma tocação se você não olhar é por acaso estiver trabalhando lá fazendo alguma coisa no pré preparo para entender o cliente ele vai fechar sua loja você tem que vir clicar e o engraçado é que eles eles não mantém essas atualizações aqui ó correta tá tudo errado tudo desatualizado isso aí eles não olha não o que a gente precisa mesmo e fica aí ó fechando a nossa loja toda hora à noite é isso você vai ficar na entrega parceira solicitar entrega fácil tem entregador entendeu é só uma coisa que tá acontecendo então se tiver acontecendo com vocês reclamem para ver se eles tiram essa essa funcionalidade que acaba atrapalhando a operação você tá passando por isso aí ó deixa nos comentários aí não deixa de abrir um chamado de reclamação pai fuj pra ver se ele tira esse essa esse incômodo aí toda hora tocando a o sinal aí pra gente ter que clicar